A paz de Deus e a graça bendita do Senhor Jesus estejam com todos os inscritos e todos aqueles que acompanham aqui os vídeos do meu canal. Usos e costumes, que é um tema que vem sido pedido por várias irmãs e irmãos ao longo dos meses, e eu sempre tive aí uma relutância em fazer esse vídeo. Mas como eu não tenho o que temer, e estou embasado na Bíblia Sagrada, eu vou fazer um vídeo aqui para tentar passar a vocês aquilo que eu vejo nas escrituras a respeito dos usos e costumes. Mas antes de começar esse vídeo, eu quero humildemente pedir para você que está assistindo este vídeo e ainda não é inscrito aqui no canal, que aperte no botãozinho vermelho, inscreva-se aqui em meu canal, deixe o like aí para ajudar na divulgação deste vídeo, e não esqueça de apertar as notificações, aperte o sininho das notificações para que você possa estar inteirado do conteúdo que será postado posteriormente aqui em meu canal. Há mais ou menos de uns 20 anos para cá, o conservadorismo em relação à aparência externa tem sido deixado de lado por muitas denominações que eram consideradas tradicionais e conservadoras. Por exemplo, a querida Igreja Assembleia de Deus já deixou o rigor em relação a vestimentas, cabelos e joias e maquiagens. Já a nossa amada Congregação Cristã no Brasil tem segurado firme, em rédeas curtas, a questão de maquiagem, cabelos, roupas e joias. Eu espero que tudo que eu venha falar aqui não venha escandalizar a ninguém. Neste canal eu não tenho obrigação de falar aquilo que o povo quer ouvir, ou agradar os ouvidos dos inscritos aqui do canal. O meu compromisso aqui é com a verdade e também com a verdade da palavra de Deus. Existem muitas dificuldades de irmãos e irmãs separar o que são doutrinas bíblicas de regras e ensinamentos humanos. Por exemplo, há uns 60 anos atrás era um escândalo um irmão ou uma irmã ter rádio dentro de casa. E muitos perdiam até a liberdade e ficavam no banco por possuir um aparelho de rádio. Mas hoje, desde o varredor da congregação até o que preside os cultos e está em cima do público, possui rádio dentro de casa. Isso também com a televisão. Quantos irmãos que perderam a liberdade e ficaram até mesmo sem tocar na orquestra, até pararam, a família inteira parou, por conta de uma televisão. Isso não foi só na congregação cristã do Brasil não, em várias denominações evangélicas. E hoje a televisão está em várias casas de crentes. Muitos crentes possuem um aparelho de televisão dentro da sua casa. E aqueles que relutam a não possuir televisão, eles têm um computador em casa ou um smartphone conectado à internet, que eu acredito ser pior do que uma televisão. O problema da TV é o mau uso dela. Quem vir falar para mim que TV é do diabo, eu pergunto para essa pessoa. Você tem um smartphone? Se você tem um smartphone, então você não venha falar mal de televisão para mim. Eu falo a você sem demagogia, tirando de lado a Rede Globo, que é a emissora de Satanás aqui no Brasil. Existem dezenas de canais como o National Geographic, Discovery Channel, TV Escola e vários outros canais com conteúdo educativo. Então seria uma tremenda hipocrisia eu dizer que a televisão em si é do diabo. E visto que se você tem TV, quem comprou a TV foi você, foi você que comprou e não foi o diabo. E você comprou com o teu dinheiro e não com o dinheiro do diabo. Se você me disser que muitos conteúdos da TV são diabólicos, aí eu concordo plenamente com você. Como também no celular, conectado à internet, tem uma vastidão de conteúdos perniciosos e perigosos. E danosos principalmente nas mãos das nossas crianças, que hoje muitas crianças a partir dos 10 anos de idade já possuem um smartphone em suas mãos com acesso à internet e muitas vezes sem nenhum monitoramento dos pais que não estão fiscalizando o que os filhos estão acessando nas redes sociais e também na internet. Então, na realidade, o problema está no uso e não necessariamente no aparelho. Vou falar uma coisa aqui que eu tenho certeza que você que é espiritual vai concordar com o que eu vou dizer agora. Toda regra colocada como doutrina, sem base e sem fundamentação bíblica é preceito de homem. E eu vou ler aqui um versículo para você que vai elucidar todo esse problema e vai ser o versículo base do tema deste vídeo. Esses três versículos respondem dúvidas sobre doutrina, vestimenta, roupas, joias, maquiagem, acessórios e várias dúvidas que há no meio cristão sobre usos e costumes. Colossenses capítulo 2, do versículo 20 ao 23. Preste atenção no que eu vou ler nestes três versículos. Se, pois estáis mortos com Cristo, quanto aos rudimentos do mundo, por que vos carregam ainda ordenanças como se vivesse no mundo, tais como não toques, não proves, não manuseis, as quais coisas todas perecem pelo uso, segundo os preceitos e doutrinas dos homens, as quais têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria em devoção voluntária, humilde e em disciplina do corpo, mas não são de valor algum senão para a satisfação da carne. Eu vou ler estes mesmos versículos na NTLH, na Bíblia Nova Tradução Linguagem de hoje. Para você entender melhor, numa linguagem mais simplificada e mais contemporânea, como nós somos habituados a ler somente a Almeida Revista e Corrigida, usada nas congregações, é bom usar outras traduções para abrir o nosso horizonte em relação a certos versículos difíceis de entender. Presta bem atenção. O mesmo versículo, só que na linguagem de hoje. Vocês morreram com Cristo e, por isso, estão livres dos espíritos maus que dominam o universo. Então, por que vocês estão vivendo como se fossem deste mundo? Não obedeçam mais a regras como estas. Não toques nesta coisa. Não prove aquela. Não pegue naquela. Todas essas proibições têm a ver com coisas que se tornam inúteis depois de usadas. São apenas regras e ensinamentos que as pessoas inventam. De fato, estas regras parecem ser sábias ao exigirem a adoração forçada, a falsa humildade e o modo duro de tratar o corpo. Mas tudo isso não tem nenhum valor para controlar as paixões que levam à imoralidade. O que eu tenho visto em relação aos usos e costumes nesses meus quase 30 anos de cristão, eu vou resumir aqui para vocês. Os usos e costumes têm sido uma forma de termômetro para medir a espiritualidade e a santidade de cada pessoa. Esse tipo de atitude tem só servido para criar religiosos, simplesmente pessoas religiosas, pessoas que não são verdadeiramente cristãos. Esse tipo de pessoa acredita que a santidade de um homem, de uma mulher, é medida somente pela parte externa do corpo. Eu vi muita competição de um ou uma querer ser mais crente que o outro. Porque é mais crente por causa da roupa, é mais crente por causa do cabelo. E não é bem isso que a palavra de Deus ensina para nós. Muitos acham que a santidade se externa somente com a aparência. Muitos acham que a santidade é só demonstrada com a aparência. Mas na verdade a santidade é um meio do Espírito Santo trabalhar no interior do nosso corpo. Ele nos limpa, nos purifica e nos separa de tudo aquilo que desagrada a Deus. E nos faz cristãos, nos faz ser iguais a Cristo. A santidade é um processo que ela é de dentro para fora e não de fora para dentro. Por exemplo, não é uma saia longa até o chão que faz esse movimento de santidade e purificação no nosso ser. Porque se fosse assim, freiras e muçulmanas eram as mulheres mais santas do planeta. Mas se você foi limpo, purificado, transformado e regenerado pelo Espírito Santo, então aí sim o teu exterior refletirá essa mudança espiritual. No versículo de Colossenses 2, do 20 ao 23, o apóstolo Paulo falava de costumes e usos que pereciam com o tempo depois de usadas. O versículo mais usado para debater sobre vestimenta, o que a mulher pode usar, o que a mulher não pode usar, está em Deuteronômio capítulo 22, no versículo 5 que diz, Se você parar e analisar o contexto de Deuteronômio capítulo 22, nesse versículo, Deus está usando Moisés para falar para o povo sobre homossexualidade, coisa que o Senhor sempre abominou e ali Moisés estava falando que mulher não poderia usar roupa de homem e nem homem usar roupa de mulher, porque Deus tem aversão por aqueles que querem mudar a natureza a qual Ele criou. Naquela época, veja aqui o desenho. Existia pouca diferença entre uma roupa de mulher ou uma roupa de homem. O que diferenciava uma túnica feminina de uma túnica masculina era o tecido e as cores, pois tanto a roupa masculina como a feminina eram túnicas longas e vestidos compridos. Então não havia muita diferença de uma roupa para outra. Então a ordem em Deuteronômio 22, versículo 5, era que mulher não usasse túnica masculina e nem homem usasse uma túnica feminina. Por exemplo, hoje existe calça masculina e também existe calça feminina. O problema aí não é a mulher usar a calça. O problema aí é a mulher usar uma calça masculina. Deus, Ele abomina a homossexualidade, é o que está na nossa Bíblia. O pecado também é a sensualidade e a lascivia. Existem calças femininas, que são calças decentes, calças sociais, tipo algum conjunto como esse, executiva. Não vejo maldade nenhuma numa roupa dessa, é uma roupa decente. O problema é roupas como essa, que despertam desejos sexuais em ambos os sexos. No Novo Testamento, por incrível que pareça, você pode procurar nos Evangelhos, procurar nas Epístolas dos Apóstolos, e você não vai encontrar uma regra específica para vestimento ou para acessórios de uso pela mulher ou pelo homem. Não há absolutamente nenhuma regra específica. Em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 3, o apóstolo Pedro fala o seguinte, A beleza de vocês não deve estar nos enfeites exteriores, como cabelos trançados e joias de ouro, ou roupas finas. Pedro está apenas aconselhando as irmãs a se vestirem com modéstia e honestidade. Pedro também falou sobre tranças de ouro nos cabelos, sobre vestidos muito cheios de brilhos, que naquela época as gregas se convertiam e usavam roupas luxuosas. E muitas vezes chegava alguma irmã mais pobre, mais humilde, e quando se assentava nas reuniões de adoração a Deus, poderia se sentir constrangida por ela estar, digamos, mal arrumada, perto daquela que estava em trajes muito esplendorosos. Seria hoje como os véus dentro da congregação, que uma irmã quer usar um véu mais bonito que o outro. Vemos véus até com strass e com muitos enfeites, e o braço sempre dando conselho para as irmãs procurarem usar o véu com simplicidade. Então seria mais ou menos assim. Ninguém é mais cristão que o outro em relação a uma vestimenta. Agora, você pode, através da obra que Deus fez na tua vida, abandonar certos tipos de vestimenta e certos hábitos mundanos e tentar mudar a tua vida de uma forma mais simples. Mas existem muitos com falso aspecto de santidade, como nós lemos no capítulo 2 de Colossenses, que diz também que existe uma adoração forçada, uma dura disciplina com o corpo, que ao fim não tem valor nenhum para tentar segurar a impulsão das paixões e todo este rigor externo muitas vezes não consegue refrear o homem ou a mulher das suas paixões carnais e das suas imoralidades. Por exemplo, quantos que tinham testemunha exemplar aparentemente e acabaram desviando ou caindo para o mundo ou fazendo coisas horríveis que não convém nem citar aqui no vídeo. Por exemplo, o que adianta eu não usar uma bermuda ou a irmã que está me assistindo não cortar o seu cabelo e usar uma saia arrastando no chão e não ter a caridade fraternal, não ter um pingo de amor ao próximo. Paulo disse em 1 Coríntios 13 que mesmo que nós entregarmos o nosso corpo para ser queimado e nós não tivermos o amor fraternal, a caridade, nenhum sacrifício que fizermos terá algum valor. Nós temos sim que ser diferente do mundo em atitudes, em obediência, mas religiosidade, uma falsa religião, um falso cristianismo não salva ninguém. No tocante às roupas entra a questão da sensualidade. Vemos irmãs que não usam calça compridas, calça jeans, mas seria muito melhor que usassem, porque tem muitas que usam saias apertadas, arrochadas, desenhando o quadril, desenhando a roupa íntima que está usando, delineando o corpo e ainda por cima curtas demais. O que é mais indecente? Uma irmã usar uma saia como essa, curta e delineando o corpo? Ou usar uma calça decente que não desperta a lascivia, que não desperta a sensualidade como essa que eu estou mostrando? A única regra nas escrituras em relação a roupas é a decência e não despertar a sensualidade no próximo. O pecado é a lascivia e a sensualidade. Quando você de longe vê uma senhora com uma blusinha manga 3 quartos, uma saia decente, comprida, uns 3 dedos abaixo do joelho, ou seja, uma saia na altura do joelho, de longe você vê, tendo o cabelo comprido, de longe você vê que é uma mulher cristã, uma pessoa evangélica. Então, nós nos habituamos nesses trajes, sendo trajes considerados para cristão. Mas, na verdade, não existe uma regra específica nas escrituras sobre o modelo de uma vestimenta. O que a Bíblia nos ensina é que não podemos servir de instrumento para despertar lascivia e desejos sexuais em sexos opostos. Uma serva de Deus que tem o temor de Deus jamais usará um mini shorts. Isso seria um cúmulo. Mas muitos irmãos, mas muitos usam bermuda, muitos cristãos de outras denominações até no nosso meio usam bermudas. Eu particularmente não uso porque eu me habituei a não usar bermuda. Mas existe bermudas como essa, que são bermudas decentes. Agora, um short, um homem com um short como esse, desperta desejos no sexo oposto. Desperta desejo e sensualidade. Aí está o pecado. Eu já vi também, irmãos, homens, usar calças jeans apertadíssimas, estilo cowboy, e as partes íntimas também quase amostra, despertando lascivia em mulheres. Então, todas estas proibições são regras para poder evitar alguns constrangimentos no meio do seio cristão, no meio da hermandade. Agora eu vou falar de um assunto que também é polêmico, sobre o cabelo feminino. Em 1 Coríntios 11, fala sobre o uso do véu. E o apóstolo Paulo fala o seguinte. Paulo diz que se é indecente a mulher tosquear-se, então que cubra a cabeça com o véu. Ali ele está falando de mulheres com os cabelos longos. Tosquear-se é cortar o cabelo rente na cabeça, tipo o cabelo de homem. Mais abaixo fala que o cabelo é a glória da mulher e que é honroso a mulher ter o cabelo crescido. No contexto, fala que o homem não pode ter os cabelos crescidos e que a mulher também não pode ter o cabelo tosqueado rente, porque é a glória dela. É a fenimilidade dela ter o cabelo crescido, o que a distingue do varão. É o cabelo. E Paulo fala que é com o cabelo que a mulher se diferencia do homem. Então ali fala que a mulher tem que ter o cabelo crescido. Independente do tamanho do cabelo da mulher, a mulher tem que parecer mulher. Ela tem que ser diferente do homem. É o que está na Bíblia. Bom, mas você pode perguntar, mas é pecado cortar o cabelo? Não está escrito na Bíblia. Agora, fica na sua consciência entre Deus e você. Já a minha esposa e a minha filha pequena não cortam o cabelo. Na questão de maquiagem, esmaltes e joias, O apóstolo Pedro falou lá em 1 Pedro 3, versículo 3, que a beleza da mulher seja no seu interior. Não é que você, irmã, que está me assistindo, não possa se cuidar. O que não pode acontecer é você ter muita vaidade com o seu exterior e você se esquecer do seu interior. E não sermos como Jesus disse que eram os fariseus. Eram lindos por fora, mas podres por dentro. Sobre barba também não há restrições bíblicas. A proibição do uso da barba na congregação cristã no Brasil é meramente um costume local. O ministério e muitos irmãos dizem que é por conta da saudação com o ósculo santo ficar raspando uma barba uma na outra. Mas o que me intriga é que os apóstolos, os discípulos, eram barbudos e todos eles se saudavam com o ósculo santo. A questão é que os judeus deixavam a barba crescer. Já os gregos aparavam a barba. Para os judeus ortodoxos, a barba é um orgulho para o homem. Já na Coreia do Sul, o homem que não se barbeia é considerado um desleixado. Então a proibição do uso da barba em muitas igrejas, principalmente na congregação cristã no Brasil, é uma questão local. Não tem nada a ver com proibições bíblicas. Paulo também fala em Gálatas que Deus nos chamou para ser livres, para ter liberdade. Mas também Paulo diz em 1 Coríntios 6, verso 12, a seguinte frase. Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada domine. Se você gostou desse vídeo, mais uma vez eu te peço, inscreva-se aqui em nosso canal, aperte o sininho das notificações e deixe o teu like. Tudo isso ajudará na divulgação do canal. Deus abençoe você que assistiu. Que a paz de Deus, nosso Pai Celestial, permaneça com você. E um ósculo santo da caridade dentro do teu coração. Até o próximo vídeo.